Eita, nóis, hein? Bora dançar, bora curtir Vai para hoje, chegou pra brocar os paredões Alô, Jussim, lojas do DJ Espera nóis aí, papai Me perdeu, me perdeu Você quem vacilou, não pulou, que o gato deu Oh, oh, perdeu, perdeu, perdeu Vejo que tem moral, aqui quem manda é eu Me perdeu, me perdeu Você quem vacilou, não pulou, que o gato deu Oh, oh, perdeu, perdeu, perdeu Vejo que tem moral, aqui quem manda é eu Andava só tentando, dizendo, deu um somzão A melhor pancada batendo no paredão Agora marcha ré e preste atenção Vejo que tem moral, vem tocar no paredão Andava só tentando, dizendo, deu um somzão A melhor pancada batendo no paredão Agora marcha ré e preste atenção Vejo que tem moral, vem tocar no paredão Oh, oh, perdeu, perdeu Você quem vacilou, não pulou, que o gato deu Oh, oh, perdeu, perdeu, perdeu Vejo que tem moral, aqui quem manda é eu E perdeu, perdeu Você quem vacilou, não pulou, que o gato deu Oh, oh, perdeu, perdeu, perdeu Vejo que tem moral, aqui quem manda é eu Andava só tentando, dizendo, deu um somzão E é só forró do bolo, meu irmão Andava só tentando, dizendo, deu um somzão A melhor pancada batendo no paredão Agora marcha ré e preste atenção Vejo que tem moral, vem tocar no paredão Andava só tentando, dizendo, deu um somzão A melhor pancada batendo no paredão Agora marcha ré e preste atenção Vejo que tem moral, vem tocar no paredão Oh, oh, perdeu, não perdeu Você quem vacilou, não pulou, que o gato deu Oh, oh, perdeu, perdeu, perdeu Vejo que tem moral, aqui quem manda é eu E perdeu, perdeu Você quem vacilou, não pulou, que o gato deu Oh, oh, perdeu, perdeu, perdeu Vejo que tem moral, aqui quem manda é eu, viu E é só no suingado Oh, 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 em porrozão Oh, 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 oh Obrigado.